Dando leitura, campanha USMC versão 2. Com a pressão de Israel contra a Gaza e o Líbano, cada vez mais civis e terroristas estão fugindo para a Síria, inclusive aumentando os ataques contra as bases americanas em toda a região. O SAD, inteligente de Israel, diz ter informações preciosas de onde se encontram alvos, um alvo de alto valor do Hezbollah. Após repelir com sucesso o ataque terrorista à Mesquita, os soldados da USMC agora deverão assaltar a cidade de Farhana e Uzaimah e procurar pelo HVT. A nossa missão vai ser atacar os inimigos a leste de Kalista, passando por Farhana e Uzaimah, procurar e eliminar o Abdul Nasrallah. O maluco aí dá foto aí, marca bem a cara do cidadão. Seguir para o leste de Kalista, com o comboio, eliminar os terroristas na cidade de Farhana e depois Uzaimah. O raio, a frequência do comando vai ser 100 e a alfa 120. A gente vai manter tudo na 100. O serviço de suporte vai ser um M-Rap e um M-VTOL. As forças inimigas são terroristas islâmicos fortemente armados. As observações é tratar os ferimentos básicos, bandagem, tourniquete e caso precise de atendimento médico, procure um local seguro. Boa missão a todos e sempre fidelis. Então tá, então vamos lá. Essa missão aqui a gente já jogou, né, lá na outra casa lá. Foi um desastre total. Só deu Shabu, atalho de Shabu. E a gente vai fazer o seguinte, deixa eu ver aqui as equipes. Eu e o Dudek vamos ir no... Tá, é... Eu, Dudek, Prado, Dark, Gade... E é isso? São cinco? Cinco. Tá, então eu e o Dudek vamos ir no M-Rap e os três vão ir no veículo do TOL. Vamos ir avançandinho, de boinha, sem se afobar demais. Se a gente ver uma IED, como a gente não tem o EODTEC ali, a gente tenta passar por ela, sem explodir. Se a gente for engajado, vamos tentar atacar com o M-Rap. Se a gente tiver muito forte lá o rolê, a gente desce dos veículos todo mundo e faz o 360 e tenta repelir o ataque dos inimigos. Qualquer coisa a gente pega uma tangente ali, pega uma negativa, tenta fugir um pouco do rolê, até porque eu acho que eles vão estar com RPG. E vamos ir fazendo assim até a gente chegar na Farhana. Na Farhana, eu vou fazer um POzinho aqui, ó. Deixa eu ver, dá pra nós pegar aqui, ó. Canal, qual canal que eu tô. Global aqui, ó. Dá pra vir por aqui, ó. PO aqui. O drone não vai levar. Acho que o drone não tem operador, né? Não, tem... Não tem operador de nada, velho. É, então a gente vai vir por ali, ó, fazer esse POzinho ali, vamos ir... A gente sai todo mundo do veículo, vamos agachadinho. Vamos dar uma bizoiada em Farhana e qualquer coisa a gente vai descendo, como a gente tá só em um squad. Vamos descendo todo mundo juntinho, vamos ir fazendo a limpa ali. Depois a gente volta lá, pega os veículos. Ou, sei lá, na hora do rolê lá eu já peço pra alguém lá voltar e trazer os veículos. E a gente vai limpando ali. Na hora que a gente tiver limpo, a gente toca pra frente de novo. Aí, dali pra frente, eu vejo o que vai acontecer. Ver se vai ter ainda bastante jogador e coisa arada pra gente continuar a missão. Porque até os AIMA tem bastante chão. Provavelmente vai ter bastante emboscada. Mas a princípio é isso. Alguma dúvida? Criativa. Cara, tem a foto do Shibungo aí, que é o HVT. Ele tem uma arma diferenciada. Vocês vão conseguir avistar ele aí. Ele é diferente dos outros aí. Provavelmente ele pode estar sozinho. Só um detalhe, que eu esqueci de mexer. Acho que depois de um tempo que ele morrer, o corpo dele vai sumir. Então, se der pra gente conseguir abater ele, se aproximar e bater pelo menos uma foto dele, tranquilo. Tá. Vai aparecer o nomezinho do lado na hora que ele morrer ou não? Se olhar pra... Eu acho que é pra dog tag dele. Eu tento abrir o menu médico nele, que também aparece. Ah, tá. Mas aí você checa a dog tag dele. Tá. Vai estar com aquele nome ali, Abdu Nazhalá. Tá. Eu acho que é bem simples, né, galera? É como o nosso querido Marco Rodge fala, é o feijãozinho com arroz, bem feito. E se a gente for engajado, vamos ver se a gente consegue vazar. Se a gente não conseguir vazar, a gente tenta pegar uma negativa pra esquerda ou pra direita. Tentar se abrigar pra atacar os caras. Sempre procurar serviço. Porra, eu tô começando agora com o MSL aí, não manjo nada. Então, me ajude. Sei que todo mundo aí já manja dos rolês, dos paranauê. Então, vamos procurar serviço e vamos tentar acabar com essa missão aí. Mostrar como é que se faz. Se quiser, eu até consigo levar o drone, cara. Eu vou tá ali. Eu tô com o mouse, eu posso ficar dentro do veículo. Enquanto o veículo estiver em movimento, eu posso ficar com o drone acompanhando. Pode ser, então. Pode ser. Eu acho que é necessário. Eu queria carregar ele justamente nessa opção pra não ter nada na estrada de novo. É. Vamos, pelo menos, na metade do caminho pra frente aqui. Vai começar a fazer uma movimentação mais lenta. E aí o drone sempre olhando a uns 500 metros à frente aí. Pra poder ver se evita alguma emboscada, alguma coisa. Pode ser. Caso der emboscada, eu sugiro primeiro recuar. Pra evitar ficar cercado e tomar RPG. Porque o veículo, o ideal é ele ficar pelo menos uns 400, 500 metros afastado do combate. Pra evitar a distância que o RPG costuma acertar aí, né? Porque se perder o veículo, vai atrapalhar muito a missão. Então, a gente tem que tentar evitar, no máximo, de perder os veículos. É, o meu medo é as emboscadas acontecendo na hora que a gente já tá passando, tá ligado? Se isso acontecer, eu acho que dá pra meter o pé e vazar, tá ligado? O médico, o M-Rap é blindado. Ele não penetra disparo de rifle, mas se tomar um RPG, já era. Tá ligado, tá ligado, tá ligado? Teste de rádio. Testado. Já tá acertado na senha aqui. Positivo. Cara, o equipamento vai ter tudo no M-Rap. Você não precisa mexer em nada de equipamento agora. Caso faltar alguma coisa, vai ter lá no veículo. O Airplug sabe colocar, né? O do deck. Sim. O usuário se inscreve no seu canal. Teste de rádio 100. Não vai anotecer não, né? Não, não. Tá de dia. Tá funcionando o rádio? Positivo. Eu acho que o meu plugin não tá funfando aqui, porque tô ouvindo todo mundo igual. Instala ele lá. Pra executar lá e fechar o TS. Eu vou entrar aqui no veículo e vou esperar aqui no banheiro. Pega o segundo veículo aí, o tal aí. O usuário se inscreve no seu canal. Vou no banheiro aqui rapidão. Eu vou entrar na equipe de vocês aqui, unir a equipe. Pode vir que eu já peguei a do Coca. Eu, você e o Gadé no tal. Vou baixar o Gadé porque eu vou ter que trocar bandagem, soro, que tá sem nada aqui no esse bootpack. O Gadé tá no carro. Tem bandagem, tem tudo lá no MRAP. Pega lá. O da frente ali tem bastante coisa. Bastante bandagem ali, o MRAP. Checa se tem mais tourniquets. Com o resto o médico faz qualquer coisa. Tourniquets tem uma só. Levar pelo menos dois ou três tourniquets. E bandagem. Vou pegar um EACA desse. E um TXA também vai. Tem soro, tem bandagem, tem bandagem, tem bandagem, soro, tem bastante. User desconectado do seu canal. Estou pronto. Você mandou o Gadé ir no primeiro, no segundo carro? Ele apertando o primeiro com nós? Não, nós vamos no segundo. Quem vai no MRAP é o comando e o médico. Cadê o coca? Cadê o coca? Não saiba. Vou ficar agachado aqui. Se a gente precisar demolir alguma coisa, eu tenho nesse veículo. Caramba, eu peguei o terminal, mas acho que ele nem equipou, pera aí. Equipar o terminal. Pronto. Eu vou mandar um drone na frente ali. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Agora já está na hora, né, Prato? Tá, então, infantaria, se eu não estiver aqui na estrada, vai ser um pouco mais difícil de localizar. Mas se tiver algum veículo aqui, eu tenho visual. Ou infantaria na estrada também, eu vou ter visual aqui. Eu sei que você dá uma parada em algum lugar, aí eu dou uma olhada em volta. e aí Eu sei que você está filmado com uma olhada em volta. Eu sei que você está filmado com uma olhada em volta a centralização. Eu sei que você está filmando lá, mas eu vou ter um vídeo o pessoal da cidade. Dudek, se faltar equipamento aí, você vai no inventário do M-Rap lá, viu? Beleza. Esse veículo aqui é blindado ou não? O Ranví não, o M-Rap é. O drone vai parar naquela linha azul que eu fiz ali, viu? Ele vai parar em cima, se vocês quiserem parar ali também, pra dar uma observada em volta. Uma linha pra ser o... Pegar o nosso, pra deixar os carros, né? É, foi eu que marquei essa linha aí, se vocês querem ver. Vai olhando bem a frente aí, Gadi. Você tá mais livre que eu, pra ver. Chegamos na linha azul. Tô pegando o veículo de vocês aqui, peraí lá um pouco. Vamos descer aí, galera. Deixa só o Prado aí, e vamos fazer um 360. Não, você fica no Maganer aí. É só eu, Dark e o Gadi. Antes de chegar na cidade, ali, uns 50 metros, tem duas patrulhas, mas ainda tá longe da gente. Eles estão pela estrada. Agora, no meio do caminho, na estrada não tem nada. Se quiser ir avançando agora, daí pra frente bem, com cautela, qualquer movimentação, aí eu consigo identificar mais fácil. Pode ser, deixa eu ver. Podemos colocar o Prado no carro do deck dirigindo, aí eu vou ser o Gadi um pouco mais à frente. O Prado já vai com o drone à nossa frente. Nós três de a pé aí. Ah, precisa que eu dou isso a três. Pode ser, daí qualquer coisa, se der engajamento, daí o Prado larga o controle do Duvante e assume a gunner. Pode ser. Ele realmente deu a pena. Pois é. Uma patrulha, ela tá escondida um pouco antes da cidade. Eu vou marcar ela no mapa. O zero ali? Bem, perto do nosso P.O. Listo. Marcação 1 também tem uma, marcação 1. Tá, eu acho que a gente vai fazer o quê? Deixar os veículos. Sim. Já vem aqui por cima aqui já, ó. Isso. Pode ser, pode ser. Vamos ir pela estrada, é melhor. Só tem que tomar cuidado é com a ZD, tá? Ô, do deck, daí tu assume o motorista aí e o Prado vai assumir a gunner, daí ele vai ficar com coisa. Eu vou nesse ramivir que tá aqui na frente aqui. Eu vou ficar onde? Entendi. Você vai pra gunner do M-Wrap. Ok. Aí tu vai operando o drone aí. Se der zebra aí, tu solta o drone e pega a gunner. Tô aqui. Metrô da ô, 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 gade. Vambora. Antes do... Antes do... Eu acho que lá onde você marcou mais ou menos, a esquerda tem umas pedra. Grande. Eu acho que dá bem pra boncosar ali os veículos. Deixamos lá mesmo. Eu tô de olho nessas duas patrulhas. Patrulha não, eles tão mucosado no mato aí. Ô, louco. Emboscada? Possivelmente. Eles não vão estar trazendo pro barulho dos veículos, não? Não é melhor parar bem antes? A gente ia fazer uma incursão pelo mato? Eu acho que pelo menos uns 300 metros aí, eu não escuto, eu não sei quanto tá aí. Ué. A infantaria da direita levantou. Estão... As... Duas horas da... Das pedra lá. É, esconde bem aí o rambi. Deixa bem encostar nas pedra aí, ó. A patrulha da direita vai ser a que mais vai ficar visível pra nós aí. Tá bom, aqui, Pablo. A da esquerda também tá vindo. Deixa eu ver aqui, velho. Desce mais um pouco aqui do deck. Mais a tua direita. Gira bem o volante. Isso. Parabéns. 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 Eu matei quase tudo da direita, só tem uns dois que foram para trás das pedras. Isso é visual demais. Acho que para trás. Vou subir aqui em cima para ver se o outro não está vindo para cá. Vou só ver, dá uma olhada. É, vai vir uma de frente. É melhor subir aqui em cima, solta a pedra aqui em cima, não acho? Vou soltar a torreta aqui para dar uma olhada. Vamos esperar o... Estou aqui em cima, vamos vir. Ah tá, fechou, cheguei. Encaixar os dois que o próprio falou que desgarrou, eu não vi eles. Teve um. A patrulha está vindo bem stealth. Achei ele. Lá em cima, lá onde? Olha, 217 metros, 114 graus, ela está vindo bem stealth. É melhor que a gente não seja eles ainda não, viu? É outro de patrulha. Sentou um disparo, parece? Positivo, eu encontrei um cara, mas... Peguei ele, peguei. A marcação preta é a posição atual da Infantaria que está vindo. Está a 150 metros aí da gente, viu? Sim, é que está vindo. Do deck, desligo o... Tô na olhada na cidade e aparentemente ninguém alerta lá. 140 graus, 140 graus, 2 M's. A gente vai ver em mim. Perde a torreta, Prata. Perde a torreta, não. Vindo do lado, ela posiciona onde estavam os caras lá. Perdei ajuste a distância nela, viu? Achei, achei! Estou mais acima do morro, estou mais acima do morro. E vou descer aqui, Prata, para ajudar ele? A 173 lá. Caramba, me deu um... Ele deitou, perdi ele. Ele tá correndo pra esquerda, tá correndo em direção a... Não, derrubei ele. Quatro vindo ainda na direção de vocês. Então tem um à frente chegando. Então desgarrado bem mais à frente, mais próximo. Tem exatamente a... 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 a leste aí, ó. Morto, peguei um, Prado. Mais a leste morto. Então com RPG aí, ó. Tem três próximos aí. Dois próximos agora. Cinquenta metros à frente aí, ó. Peguei esse, Prado. Boa, boa. Ele foi morto mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que tem outra patrulha vindo lá. Tem... Então tem uma patrulha parada. Da onde saiu esses aí. Da onde eu marquei. Acho que acalmou. Deixa eu dar uma olhada em volta. Tem um à cento e cinquenta e oito. Cento e setenta por ali ainda. Não achei ele. Cento e setenta. Tá lá ainda. Boa, pegou, pegou. Bom, sem visual de contato agora. Só uma patrulha. Eu vou remarcar ela. Tá parada lá. Se vocês quiserem buscar eles. Marcação três. Depois... Não tem um inimigo à direita também. Eu vou marcar ele. Tá sozinho. Marcação azul... É, marcação quatro azul. Tá sozinho. Tá olhando pra vocês, eu acho. Vou dar um azimuth à distância. Não tem como pegar ele não. Ele tá escondido nas aves. 349, 395 metros. 349. Ele tá deitado lá agora. Tem dois. Tem mais um lá. Com RPG ainda. Marcação cinco. O maluco com o RPG na mão. Vai disparar nos veículos. Abriga os veículos aí. Acho que é a batida do RPG. Negativo. Tá com o RPG na mão. Tá vindo. Tá quase na estrada aí, ó. Não. Tem visual desse cara. 350 é o curador? Não, esse tá um pouquinho mais... Deixa eu ver aqui, que ele entrou no meio do mato aqui, veja. 338. 338. 440 metros. Derrubado o peão com o RPG Nossa, no Galax está marcando 170 graus Patrulha 145 170? 145 Do alto do morro, né? Melhor engajar daqui, viu? Contato, falta 145 Contato, falta 145 Tô vendo uma patrulha daqui do veículo, mano 148 Ah, mas tá 670 metros Eles não tão ativos não, deve ser lá perto da cidade 147 Azimuth 670 metros Tá perto da cidade lá, né? 160, no alto do morro 160 aqui, ó, sul Tá longe A gente tá aqui pra engajar eles, só se for com o veículo Tá muito longe Uh, veículo, veículo, ponto 50, duas Tá vindo Não, negativo Tá vindo não O visual de uma daqui 140 graus Outra patrulha, 148 graus, muito distante, perto da cidade Marcação 6 é uma patrulha com 5 aí, ó, próximo da cidade É, melhor trazer os veículos É, melhor trazer os veículos mesmo, coca Tô vendo vocês aí, vocês estão perto da patrulha aí já, né? Nós do alto do morro aqui, positivo Vou mijar aqui em volta, hein, peraí É melhor trazer os veículos mesmo É o guide, é o guide Pela quantidade de RPG que os caras têm, é melhor não trazer os veículos 138, muito descontado, 138 É, é técnica só, né? A gente vai bem protegido aqui Então, é só uma pra metalhar, os RPGs é difícil de ver, a hora que vem, já era Pô, tá uns 600 metros daqui, fica muito longe pra disparar com a madeira Fica melhor engajar daqui, não, coca Tá muito longe pra engajar, não? Acho que tá... Não, com o veículo, com o veículo Ah, com o veículo pode O veículo dá, mas... Se tivesse o Javelin, hein? Ó, tem cinco homens subindo o morro à nossa direita aqui, ó, 143 Fica de olho aí, quando eu pegar o veículo, pode ser que eles movimentem Cara, tem uma patrulha chegando em vocês aí, 20 metros 20 metros a leste Sai daí, corre, corre daí, corre daí Corre daí, vai pra oeste Tem cinco aí, tem cinco aí, queima-robo Tô dando cobertura a vocês Joga granada, joga granada aí No topo do morro à leste, mete granada pra todo lado aí à leste Um caiu, um caiu Um caiu, um caiu, um caiu Aliado, inimigo Aliado, aliado Pega ele que eu dou cobertura Pega ele que eu dou cobertura Traga o veículo, vou aí Caramba, vocês vão avançar demais Você ouvira essa patrulha chegando aí, velho Ela tá no nosso pé, não dá pra olhar embaixo Rata, recua, que eu tô dando cobertura É, eu já levantei, já, já levantei Joga granada por cima em qualquer coisa e recua, que eu tô cobindo Bom, vou olhar o drone lá Tem um, tem um aí, um pouco à direita aí Aí, agachado, o cara tá agachado Direita aí, ó, direita aí Tempo Boa, morreu Próximo de vocês, até onde eu tenho visão, tá limpo Não foi alertado ninguém da cidade Se aproximar mais com os veículos Era isso que a gente ia fazer, o Dark O Prado Cara, eu fui dar uma mijada, a hora que eu voltei Os maluco já estavam em cima do 6, velho Não dá pra ver não, o Prado Tá no contrapé, velho Voltando lá, pega os veículos Eu vou, eu vou mandar um drone descer no pé do veículo lá Que ele vai acabar a bateria Tá no contrapé, velho Tchau, tchau. O GD nos veículos, viu? Tratou o Dark aí, o Dark também? Dark bem, Dark bem. Se o Torek tinha passado o Torek, apliquei a Tala. E a fratura é composta? O veículo não tem? Deixa eu ver onde nós estamos. Mais alguém precisa de bandais, suturas, Tala, alguma coisa? 0.50. Ô Prato, você vai pegar o outro veículo ou não? É, eu vou pousar o drone aí. Ele vai acabar a bateria. Então o Tala tá em posição aí, vai engajar 0.50. Eu tô colocando o drone bem nesse círculo que fizeram aí, ó. Eu vou descer bem no círculo aí. Tem patrulha aí na frente, pô. Positivo, tem o visual dela daqui. Traz um silêncio aqui. Aquela patrulha que tava lá do direito daquele morro lá, alguém tem visual ou não? Tem uma que tá aqui na estrada, cruzando a escala, devem pular direito de novo. 143 graus. Problema gente já aqui, aparentemente não tem ninguém perto da gente. A patrulha vai voltar a subir o morro, eu acho. Ó, eu tô vendo uma igla, duas igla. É, veículo? É, veículo, é. Igla, se tu for ver, não tem necessidade nem de mandar a tal, viu? Não, não. Vamos pegar só as 0.50. Eu tô vendo uma outra 0.50 lá do outro lado, lá de esquerda da cidade lá. Lá atrás, lá, aquela lá é prioridade. Tem uma na frente aqui, pra mim. Tem uma... Engarra, sem engajar. Tô vendo ela, tem mesmo. A gente tá sendo engajado, a gente tá sendo engajado. De onde? Os caras lá direito do morro. Lá de cima lá, ó. Sem visual. 170 metros. 170 graus, vai. Tem uma na frente. Tem alguém? Vamos fazer 500 metros, deixa a mira ai que cai tudo Cacete, estou com protetor, ah estou só com protetor Morreu tudo né, vamos ver com o drone lá Debaixo não alertou em É, os de cima lá, tudo morto Em volta da gente, quita a linha Pega, pega o tol ali que voa na ganda É melhor pegar aqui do lado do morro ou não? Tem duas técnicas, oh Que que é? Como é que é, Gad? Deixa a patrulha voltar com o morro Tem uma patrulha vindo ali Tem, tem É quando a patrulha subir no morro a gente engaja Essa patrulha aqui é a 130, quando eles voltarem pro outro morro lá a gente engaja 0.50 Aquela 0.50 ali, deixa eu ver, que distância que ela está, Dark? 600 metros daqui Deixa eu ver se chega essa porra Chega, cara 700 metros Ixi, 900 metros essa porra aqui É quase 600 metros, pra mim deu 530 530 pra 600 eu erro tiro, porra Se quiser que eu tente engajar ela sem expor o tol ou nada aqui, eu mando o mouse lá Pra tirar a distância exata Vamos de tol, a gente deixa o mouse pra quando a gente estiver lá dentro da cidade lá se precisar 594 daqui Não, pode posicionar o tol, mas assim, tem que tentar proteger os veículos, então dispara, recua e esconde os veículos, entendeu? É, mas tem que esperar primeiro chegar lá, né? Depois recuar Deixa eu ver se pelo lado direito ou pelo lado esquerdo quem melhora Na verdade, se colocar o M-Rap aqui em cima, você limpa a cidade inteira com ele Patrulha 141 que vai subir o morro agora Se vocês quiserem engajar quando a gente estiver no topo do morro Tô, tô no veículo já, viu? Tá, já vou descer aí Quando eu falar pra você parar, você para Um Rifleman aí se tiver leve e quiser deixar o M-136 nas costas aí, eu tenho no M-Rap Para, 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 para Tem que ver se essa inclinação aqui não vai bugar o mouse, hein? Ou essa bagaça Prepara pra disparar, viu? Vai Dois, três Pegou, perfeito Regou, regou, regou Você alertou os caras ali nessa... Me alertou os caras, tá te acolando aí O carro tá pronto, 50, tá disparando Ninguém, ninguém bota a cara aí, hein? Tá tudo atrás do morro aqui, ó Vou ficar de olho no drone Vem, Coca Vem, Coca Vem, Coca Não bota a cara, não Tô no M-Rap aqui Eu acho que a outra saiu de lá, cara, eu não tô vendo ela Coca, tô no M-Rap Tá Fica de olho aí Tentando localizar a outra Vem, Coca, tô aqui no veículo, pô, já Mas o que que tu quer fazer? Tu quer botar ela em cima? Bota ela pra frente, é, pô Cara, tem que achar a técnica primeiro, ela sumiu Segura, segura, segura Eu não vejo ela, ela sumiu Tchau 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 Mike? Estou aqui, estou aqui na frente A gente está ouvindo a voz do Cocker, eu não escuto o Cocker Quando ele fala a gente escuta Normalmente ele trava quando tem confronto Cock Alguém tomou tiro ai? Obrigado, é o que? Estou mentindo aqui, relaxa Positivo Cock A outra técnica eu não vi para onde ela foi Faltava ela dar uma volta muito louca e vem na retaguarda Eu vou confirmar, mas eu acho que ela está a... 138 graus daqui, Prato É mais provável que ela esteja escondida Está no meio da cidade Estou vendo lá, mas está bem preto Não consigo ver se a agência é ela É Igla? Não está dando para confirmar também de onde eu estou, mas eu estou vendo É Igla, é Igla Aquela que estava à esquerda lá O cara lá sumiu O cara lá sumiu Eu até posso ajudar uns disparos ai Dura soltar o drone e tomar um das costas ai Dura soltar o drone Ou alguém tem noticia do Cock Coca 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 Fala no rádio Está escutando ele dark? Positivo Do lado dele eu escuto Então, o rádio dele voltou, mano Vê se ele tá na 100 tudo certo aí Se ele tá com o TRC-152 Tá correto, pronto Tá bugando Dá pra avançar pra cidade se quiser, viu É duro que o Coca precisa tentar reiniciar o TSD lá Pra ver se desbugue É, vamos avançar pro P.O. Tô vendo a técnica, tá a leste, do outro lado, atrás do muro Vou marcar ela aí, marcação azul 9 Tá atrás do muro Não vai dar pra disparar, ela tá atrás do muro a leste Ô Prado, eu vou tentar reiniciar o TSD lá Agora deu, agora deu Agora funcionou, Coca, tua voz aí Não, pois é aqui, eu tô do... Vamos descer ao P.O. então, Coca Eu acredito Eu acredito que o que tinha de .5 Alguém precisa de um tratamento, alguma coisa? Não, Dark tá ok aqui Agora não deu shabu nenhum Eu não tomei nenhum tiro ainda Tem umas patrulhas a leste ainda da cidade, olha lá Tá muito longe, vai ser só gastar munição a toa Dá pra correr pra cidade e entrar dentro daquele complexo da esquerda ali ó, quebra o muro e entra lá dentro Mas bem no pé do muro ali ainda tem uns negros ali, Prado E eu não sei se não é um cara de RPG que tá numa sacada ali Então dá pra avançar pelo muro pela direita Aí, 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 consegui Boa Então dá pra ir pelo muro pela direita Tem várias pedras que dá pra avançar ponta a ponta ali, Dark É, vamos pro P.O. lá É, essa cara é a ideia, ir lá pro P.O. né Por isso que eu tava perguntando pro Kock Ele foi desligar lá e tentar arrumar agora o T.S. aí Ok, vou largar o drone aqui Boa, boa, vamos fazer isso aí, vamos lá pro P.O. lá Daí de lá a gente consegue descer melhor lá pra cidade, gente Deixa os carros um pouquinho lá na negativa e desce de a pé E organiza os carregadores e vê quantas munições que vocês tem aí, qualquer coisa já pega mais Olha nós aqui pra ver se tá tudo bem Eu marquei aí o azul zero aí, a esquerdinha e tem um contato em cima da casa aí O zero ou o dez? Ah, deve ser dez, azul, tá marcado de azul aí O cara acho que deitou aí em cima da casa Tem um visual dele Tô vendo que o drone mais perto aqui pra ver se tem mais algum escondido Entrou na casa o cara Porra, se trazer o M.O. é pra cá é melhor, viu Tem uma patrulha sudeste depois da estrada lá na matinha lá, ó Mas eles não tão alerta Tem um cara de costa aí nessa casa da frente aí, depois da casa aí na baixadinha Tá de costa aí, ó O ponto cinquenta ainda tá parada lá Parece que ela tá sem gunner, não sei, deixa eu ver Não, o gunner tá lá, só que ela tá escondida Tá de costa aí, ó Vamos subir Joga uma granadeira ali naquela casa ali Guardar ponto 50 virou pra vocês, mas eu acho que ele tá sem visão, fica esperto aí Ele tá colado no muro, ele deve tá sem visão aí Ele tá sem visão Ele tá sem visão Eu tô com ele aqui Não sei quem é que me acertou, não tô vendo esse cabo Não tô bem, tô bem, não furou não Cara, tem um blindado ali na frente ali, viado A 114 graus, embaixo da gente aqui, atrás de uma casa Pega o mouse aí Mouse tá comigo Lança ele pra mim aí, joga no chão Aqui embaixo, aqui embaixo Você viu? Vi Ah, a técnica tá ali A esquerda daquela árvore Se tu quiser me curar aqui, eu tô todo fudido Ainda vai tentar usar o RPG Vamos lá 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 Ele correu para trás da casa ali. Dentro da casa. Sem visual. Dentro da casa foi abatido. Boa. Qual é a situação aí rapaz? Já estou ali com a cidade? Tem uma .50 ainda leste lá. Recarrega essa bagaça aí. Eu já recarreguei o tal já. Não era o problema. Tá, eu vou pegar munição para o mouse aqui. Espera aí. Limpa só vai estar depois de bater porta por porta. É, de fato. Não vai arrolar com isso. Não precisa limpar dentro de casa não. Senão eu não cabo isso aqui hoje. Tem que limpar para outra cidade ainda. Tem que ver o horário aí. Senão vai. Não, tu está relativamente cedo ainda. Relativamente cedo. É 9h30 agora. Não, eu vou acordar cedo amanhã. Eu vou acordar 4h da manhã para viajar. Para o Uruguai. Tu está na Argentina agora? Não, estou no Rio Grande do Sul agora. Tu não ia passar pela Argentina primeiro? Ia, mas eu vou passar na volta. Boa. Primeiro foi realizar o sonho. Mas ele está rodeado de gaúcho. Eu não sei falar da puta. Eu acho que agora o Gade não volta mais para o Nordeste. Agora que ele conheceu o Sul, não volta mais para o Nordeste. Faz nem medo. O povo besta do caralho aqui. O povo bestanado, homem. Cuida, cuida. Bora, pessoal. Vamos pegar os veículos lá e vamos procurar essa técnica aí. Vamos arregaçar com ela e vamos para a próxima cidade. Bora. Eu acho que você me deu a distância certa aqui. Eu consigo pegar ela daqui de cima. Qual a posição dela? Ela está encostada no muro ali. Vou mostrar para você aqui. Está vendo que o muro faz uma curvinha lá? Aquele último muro de leste. Estou vendo. Estou vendo a um. O mouse faz uma parábola. Está ligado? Então... Achei ela. Está no chão aí. Está no chão. Passado de sun certinho. 418 da minha posição aqui. Ela está sem gunner, hein? A arma está lá. Está lá. O gunner está lá. Está lá? Está lá. Limpar de sopro aí que eu vou ver se eu consigo pegar ela. Para o buraco do muro acho que pega o gunner então. Quer ver? Aham. Vou tentar. Limpar de sopro aí. Limpar de sopro aí. Limpar de sopro. Muito para cima. Está movimentando, hein? Está movimentando. Movimentou, movimentou. Fica tiro nela. Dá um. Fica ilumindo. Agora pega o TAL, agora vamos com o TAL. Pega o TAL ali. Pega o TAL ali. Dark, o... Gad e Prato. Pega o TAL. Ah. Sai daí! Vem pra negativa agora! Sai daí, sai daí! Vem pra negativa! Do deck! Sai, ataque! Qual a posição dela? Pra trás da árvore! Vou tentar outra vez aqui, peraí! 109, fralho! 109, 110! Tô vendo tudo lá, mas não vejo ela! Tá atrás da árvore aí! Manda lá! Não, tem que saber onde ela tá, pô! Tem que guiar o míssil! Pega pro morro da esquerda! Fica, fica mirado pra frente aí! Peraí, deixa apagando muito o carro aqui! Armei! Tô vendo ela lá! Tá vendo já? Tá atrás da árvore! Vamos ver se vai bater na árvore! Manda! Explodiu! Boa! Boa, galera! Pegar os veículos e ir pra próxima cidade! Bora! E verificar se nós matou o cabra que nós temos que matar! Ele provavelmente vai estar na outra cidade! Então vamos lá! E lá a gente... A gente perde um tempinho a mais olhando dentro das casas! Vou descer aqui! Vou descer aqui! Vou... Fechou! Mwrap é... Do deck na boleia! Prado na gunner! E eu, o guard e o dark aqui na... Aqui no top! Tem dois aqui então! Positivo! Pega a gunner aí ou alguém! Prado, tu já deixou recarregado o top aqui não? Tá, tá recarregado! Boa, meu guri! E... Deixa eu fazer as marcações em carta aqui! Tem hora que ele engana! Porque... Parece que tá carregado! Mas... Mas não tá! Eu... Eu troquei pro dois B agora! Eu acho que os dois... Os dois que tava aí já foi! Que é o A, né? Agora eu mudei pro B aí! Partiu, piazada! Bora! Partiu, piazada! Acelera tudo? Acelera, acelera o que dá Provavelmente é só um que tá atirando IPG, IPG da retaguarda Acelera, acelera, vamos pegar a estrada e pegar a direita Parece igla, mano É nada, eu acho que é Pode ser dois E aí, para onde? Toca reto lá e vamos parar lá na bifucação Lá a gente vai fazer um PO Ô Prado, já manda o drone lá para a bifucação Onde eu fiz o PO lá Tá bem no outro, o que tá bom Tchau, tchau E aí